Agora nós vamos falar de um esporte que tem se tornado cada vez mais popular e tem conquistado vários e vários adeptos, que é a corrida de rua. Arasatuba é a segunda cidade paulista que mais realiza eventos da modalidade. E ontem foi a vez da sexta edição da Unimed One. A corrida reuniu 700 atletas e, claro, a gente acompanhou. Veja aí. O sol não tinha nem dado as caras e essa turma aí já estava no gás. Teve gente que acordou antes do galo cantar para estar aqui. Acordei às cinco da manhã hoje. A gente já fala assim, nossa, por que a gente acorda cedo? A maior pessoa está aqui no meio do pessoal, da corrida. É uma vibração, é uma energia muito gostosa. Vale a pena. Bom para a população, para a gente acordar cedo. Está um dia gostoso, 24 graus. Então vai estar gostoso para correr hoje. A sexta edição da Unimed One em Arasatuba reuniu 700 apaixonados por corrida de rua. Atletas de toda a região que vieram em busca de bater seus recordes de diversão ou para comemorar vitórias, como ter saído do sedentarismo. Eu comecei nesse mundo da corrida há dois anos. Era uma sedentária, obesa, autoestima lá no chão. E aí comecei a correr e com isso vieram os treinos de musculação, nutricionista. Enfim, gente, só coisas boas na minha vida apareceram. Em poucos minutos, as ruas de Arasatuba foram tomadas por uma onda verde. Cada um seguindo no seu ritmo, com sorriso no rosto e força nas pernas. A Unimed One acontece desde 2018. Nós estamos na sexta edição. E uma das premissas da Unimed é cultivar a qualidade de vida. E nada melhor do que cultivar a qualidade de vida através do esporte, da ação, envolvendo a comunidade local e também toda a comunidade de Arasatuba. Juntar as famílias, juntar as pessoas. É isso que nos move. E em poucos minutos também começaram a chegar os primeiros colocados. A competição contou com um percurso de seis quilômetros de corrida, três de caminhada e também com essa fofurice de corrida kids. Minha tia me incentivou e eu quero sentir essa experiência pela primeira vez. Eu quero ganhar uma medalha, né? Minha expectativa é ganhar primeiro lugar, mas vamos ver. Assim como nas edições anteriores, o foco do evento foi incentivo à prática esportiva, inclusão e qualidade de vida. Não é só cuidar da saúde. Nós também temos que promover a saúde. Por isso que estamos muito felizes e muito contentes com essa grande participação de todo mundo. A Unimed está empenhada em cuidar e promover a saúde. É um evento festivo. Aqui nós conseguimos reunir todos que gostam de fazer exercícios físicos, de ter a sua saúde e a Unimed vem, através desta corrida, proporcionar um pouquinho hoje de saúde para todos. A corrida de rua se popularizou e se tornou um fenômeno. Só no ano passado foram realizados 150 mil eventos como esse aqui. E de acordo com a Associação Brasileira de Corridas de Rua, pelo menos 13 milhões de brasileiros praticam esse esporte. E Aracatuba é uma das cidades paulistas que mais realizam eventos da modalidade. São cerca de 30 corridas por ano. A nossa geografia, a ser plana, dessa forma, acho que favorece muito que as corridas aconteçam. Uma outra decisão que eu acho que Aracatuba tomou é que, segundo o Código Nacional de Trânsito, existem taxas de cobrança de utilização de vias públicas. Aracatuba decidiu pela não cobrança dessas taxas de utilização das vias públicas para as corridas e acho que favorece muito que as pessoas corram e que as pessoas também promovam as corridas. Acho que é por isso que a gente tem essa condição hoje, como a segunda cidade no estado de São Paulo, entre 200 e 400 mil habitantes, com o número de corridas que são homologadas pela Federação Paulista. Legenda Adriana Zanotto